E aí galera, beleza? Esse é o Fosfalia Fatales e estamos aqui de volta com a gameplay de Devil May Cry 5. Beleza, como de ler, vamos dar aquela personalizada. Já temos 14 mil Warbs aí, vamos comprar mais uma técnica para ele. Já faltou duas né, uma puxada de cabo. Essa é o inimigo, 45 mil, muito caro, vamos comprar essa daqui. Beleza, puxada monstra. Vamos comprar um Devil Breaker. Beleza, equipamento. Vamos com o Paint 1. Fechou, vambora. Eles são a missão o Demon King. O que é isso? Seguindo para pegar o armo com esse poder Não é que isso fosse uma opção. É, é hora de fazer um pouco de pagamento. Ok, só você espere, seu grande bastão. Eu vou tirar você até aqui. Não tem nada. Ah, ficou bem interessante. Já tem uns bichos nascendo lá já. Vamos embora. O que diabos? Isso é ruim. Ah, gostei do combo. Caramba, velho. Tá me desagarram, mano? É, gostei desse combo, moleque. Esse golpezinho novo. Achei ele mais rápido. Nossa, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. mais pontos. Cara, cadê as missões secretas? Que eu não estou enxergando, mano. Olha só! Missão secreta tudo escondida, cara. Escondidas, escondidas, escondidinhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Cadê? Cadê você? Eita lasqueira! Olha a seiva da árvore! Cadê? Acho que essa é a minha corrida! Não apareceu! Opa! Cadê? 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 Que barulho louco, hein? Pegar um elevador... Tem mais um dedo breaker ali... Vou pegar lá... Já tô full... Vou deixar passar... Tem um elevacinho aqui em canto... Vai sair... Vamos embora! Maluco! Vou mandar lá em cima... Vamos embora! Vamos embora que tá louco! Que tá louco! Vamos embora! Tchau! 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 O que é isso? Eu vejo que não tem um negócio aqui. Cadê ele? Tchau. Caramba. Cadê o negocio? Cadê o negocinho? Ah, cheio. Eu tô lá em cima. Peraí. Peraí. Consegui. Ah, quase, quase, quase. Ah, não foi. Ah, não consegui. Tem que esperar aparecer. Peraí. Ah, caramba. Aê. Vai. Ah, não foi. Já é quieto. Não deve ter nada. Só veio o break lá. Correntes sanguíneas. Os dois atravessaram o clima. Ah, ele transporta. Não sei o que ele tá nos modos de fregues. Eita. O que é isso? Elevador sangrento. Só deixa eu ver o breaker ali. Vamos entrar no fluxo. Ah, eu coloquei o que ele faz. Ale. Não, 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 não. Onde estou? Onde estou? Estou cuspido! Olha como ele está! Caramba, que coisa de banho bom! Estou vendo que já apareceu um chefe aqui, mas vamos embora! Estou seguindo? Estou seguindo? Estou seguindo! Estou seguindo! Estou seguindo! Opa! 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 Nada ou nada! Opa! Agora o negócio ficou sério. Opa! Agora o negócio ficou sério. Opa! 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 Eu tenho algo para você. Opa! Opa! F***! 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 Nada nada! F***! F***! Uau! Uau! Oh, caramba! Uau! 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 Se eu ver é mais fácil, eu vou conseguir isso aqui. Se eu me engano, eu não trabalho, cara! Vamos ver rapidinho, eu mato esse bicho! Preciso de vidinha! Vidinha! Vidinha salvadora! Oh, caramba! Tem um negócio sem querer! Vid aqui? Opa! Já ajuda! Tem um corredorzinho... Tem que subir lá em cima... Tem que subir lá em cima... Ui! Tem que subir lá em cima... Tem que subir lá em cima... Deixa eu ver... Não... Ok... Ir lá em cima é a única maneira, hein? Opa! Deve ter que recuperar vida aqui... Cara, cadê essas missões secretas? Tem que jogar de novo depois pra procurar só elas... Opa! Tem que subir lá em cima... Ó... Tá... Vamos lá... É... Vamos lá... Vamos lá... Eu te confio! a levantar o E aí 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 Bem, bem, eu ainda não tive o suficiente. E aí E aí E aí E aí Get out of my side! Right there! Oh! Oh! Caramba! Nossa! Eu passei tanto... Tão forte que eu passei o... O rim... Opa! Calma! 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 e a puxadinha Eita, acertou ainda. Eita, acertou ainda. Eu acho que isso vai sujir, hein? Opa! Bum! Ficou bravo. Ficou bravo. Perdeu a cabecinha. Tem o sangue, Salvador? É, eles estão bombando. Siga em corrente que eu acho a saída. Cinco mil orbs. Malu, que lugarzinho estranho, cara. Bem clima mesmo de... Outro elevador. Agora o elevador, né? Não tem o elevador. Não tem o elevador express? Quero colocar três camadas aí. Quero colocar três camadas aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala. Eu peguei para mim Peguei Segui, segui, segui Flash Flash A barrigona A barrigona, pançudo Pançudo Tem mais um elevadorzinho Tem mais um elevador 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 Acho que ali tem coisa Tem mais um elevador Tem mais um elevador Tem mais um elevador E agora Tem mais um elevador Vou de raiva. Cadê? Cadê? Nossa, é alto pra caramba. Aqui, ó. Olha o orbe ali. Oxi, tem dois caminhos agora. Tem esse. E tem um ali de baixo. Olha esse aqui. Esse aqui tem o elevador. E agora, será que eu vou lá embaixo ou vou aqui em cima? Vamos lá embaixo, vai. Qualquer coisa eu faço de novo pra game play. E vou. Oi, caramba. Vou. Vou. Chacinho. Câmera afastada. Chegando, chegando, chegando. Chegando. Ah, tá. Tem que pular ali. Quando chegar ali em cima, eu tenho que dar um pulo. Aí, ó. Ha! Não é ladinho. Bom, tem esse caminho e tem um lá de cima. Vamos ver esse daqui. Temos uma anopla nova. Ah, as bananas. Bananas. Opa! Olha o fluxo da missão secreta. Aqui é a missão secreta. Ali, ó. Vamos destravar ela. Missão secreta 05, cara. Caramba, tá na missão 8. Chega de objetos sem tocar no solo. Vamos entrar só pelo menos pra gravar ela. Então, missão 6 e 7 não tem missão secreta. Só na oitava. Tá preocupado, já nunca chegava. Acabam escolhendo a caminhão certa aí. Cara, tem que chegar ali sem tocar no chão. Não toque no chão. Ixi, já falhei. Tem que ser rápido demais. Tenta só mais um. Tem que pegar o tempo certo, ó. Tem que pegar o tempo certo, ó. Eita, lasqueira. Caminhão longo da peste. Ah, não. Deixa quieto. Deixa quieto pra não perder tempo. Depois eu mostro só ela em outro gameplay. Tirar desbloqueada. Vou usar o fora daqui. Vou usar o topo. Tá lá. Pelo menos já tem uma outra missão secreta aí. É a quinta, né? Que tava procurando. É porque ali tem um elevador, ó. E assim, sem volta o caminho. Aqui, ó. Bom, finalmente conseguimos. Agora, sobre esse pagamento. Vamos para as cabeças agora. Um telefone aqui? Ainda funciona? Então, você acha que pode chegar até aqui? Duh! Quem acha que você está falando? Não é que ela chegou mesmo? Pfff... Vou dar uma personalizada aqui... Yo! Você só está aqui para a pintura? Não tem um chão! Dez mil só... Vamos fazer os breakers... Push line... Essa aqui é muito bom! Vamos fazer isso... Você tem que cuidar disso! Você tem que cuidar disso! E o azul... A abertura... Não tem um 8... 10, 6, 7, 6, 2, 1... Não tem um 8... ... 15 mil Vamos comprar nada aqui Vamos equipar Tá ótimo Eu vou enfrentar aquela mina lá Pra lá que eu tenho que ir né Vem pra cá Opa Vem pra lá 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 Eu acho que é bom ser o rei, né? Não há muito tempo. Estão esperando o mesmo caminho. Você também? Nossa! Nossa! Onde está Dante? Sem corpo? Descobrido? Não há nada? Você veio aqui para morrer. Ele fala. É o seu motivo, né? Eu acho que seus pais não gostaram muito. Porque o seu nome é muito ruim. Eu sou sem um nome. Eu sou o poder absoluto. Bem, sem nome. Eu vou estar seguro de colocar isso no seu tombstone. Você vai sofrer. E morrer. Eu vou te mostrar, Deadweight. E morrer. E morrer. Você vai sofrer. Você vai sofrer por sua vida, filho. Eu não me interessar em você ter mais um ganho. Você não é nada. O que é isso? O que aconteceu? Tá quase funcionando. A shield of yours? Gun! What's up? Ah, não consegui matar ele não, mano. Achei muito forte, cara. Achei muito forte, cara. Achei muito forte, cara. Ele pegou ele. Ele pegou ele. É, bravo! Ah, não! Tchau! Mano do céu, não dá cara, ele é muito forte, não vai sangue Acertei Cara, no finalzinho que eu perdi minha vida? Não precisiam, pelo menos Mãe mortal, o poder da monstro não ocorre através de suas veintes, ainda que você tenta Como você tenta me atacar? Não, eu acho que eles vão me chamar E aí, o que é isso? Lá, mas que você? Despeira... e... morte Vámonos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?